A missão do ERC é construir uma capacidade de pesquisa de modo a lidar com os problemas devido ao nosso destino ativo para construir essa capacidade no país. Então, nós tomamos riscos. Nós tomamos riscos. Nós tomamos riscos na medida que nós temos que apoiar os pesquisadores com demissão e também com projetos futuros de pesquisa de longo prazo. Nós também tomamos riscos na educação da criação climática durante um período no Canadá quando a situação climática não era um assunto central e era adicionado, mas hoje em dia já voltou a ser um assunto central na região do país. Nossos objetivos estratégicos são três. O primeiro é a indústria de conhecimento e inovação para nós positivamente na escala. Construir os líderes de hoje e amanhã. Ser um parceiro de escolha para um maior impacto. E, como a senhora do secretário estressou na sua introdução, os desafios que enfrentamos no mundo hoje, os desafios complexos, como o clima de mudança, requeram todos esses elementos, particularmente trabalhando em parceria. Como ele mencionou no seu discurso, os desafios apresentados hoje requerem que esses três tópicos sejam agregados e parecem formar um parceiro de isso. Nós sabemos que todas as climáticas vão impactar principalmente os pobres e esses impactos vão ficar mais e mais severos, a menos que nós vamos impactar todas as medidas para não chegar a esse impacto. Mas, para entender o risco, nós precisamos de dados. E esse é um dos principais questões em Europa. Mas, para entender o risco, nós temos que ter dados. E esse tem sido uma das principais questões em Europa. E esse é só uma demonstração da reunião que nós temos atuado, principalmente em colaboração com o Reino Unido, na América do Sul, na África e na África. Então, um exemplo desse trabalho é um convênio de opções para adaptação. Então, um dos dados desse trabalho é um convênio de opções para adaptação. É como se fosse um menu de restaurante, mas não livre de receitas. Uma das coisas que nós aprendemos sobre a adaptação de mudança climática é que não há receitas que você tem que testar para encontrar a sua própria forma. Uma das coisas que nós aprendemos com as pessoas com as climáticas é que não existem receitas prontas. Então, nós gostamos de condensar os resultados das nossas pesquisas e disponibilizar em uma escala muito maior, para que seja útil para uma audiência muito maior. A atualmente, o nosso trabalho é em parceria com o Reino Unido. Número, o nosso trabalho é em parceria com o Reino Unido. A atualmente, o nosso trabalho é em parceria com o Reino Unido. Então, houve deltas, regiões mais águinas e bacias alimentadas por base águas direitas. Então, um dos principais programas também é a adaptação das mudanças climáticas em cidades. Então, é principalmente ver a interação entre água, alimento, a infraestrutura econômica e a saúde. E, finalmente, nós temos tentado envolver o setor privado também, o financiamento da adaptação. Isso ainda está sendo estudado, mas é algo que já está sendo feito. Então, é um exemplo para mostrar o tipo de resultados que nós estamos recebendo. e o meu colega Edith, que está trabalhando com várias organizações em Uganda, usando ICTs, a tecnologia de comunicação de informação, para ajudá-los a responder e adaptar ao longo prazo. Isso é um exemplo de trabalho em Uganda, que a colega dele ainda tem feito, em modo a usar tecnologias de informação e comunicação para auxiliar na adaptação da mudança climática. Esse projeto compartilha informações com mais de 120 mil farmacêuticas. Então, esse projeto envolve o compartilhamento de projeções de clima em cada estação do ano para mais de 120 mil fazendeiros, agricultores. Nós conseguimos uma redução de até 67% nas vidas e danos aos cultivais. E um aspecto importante é o envolvimento do governo em diferentes esferas. O segundo ponto importante é que o envolvimento com ICTs está construindo uma história muito longa do mundo que está suportando na Uganda, construindo a capacidade nesta área. Uma coisa que eu não dissemei é que o uso do ICT faz parte de uma estratégia que vem muito antes, de modo a construir capacidade nessas áreas. E isso, para nós, é muito gratificante, porque nós vemos os retornos a esses investimentos antes na construção de capacidade que estão pagando agora, em iniciativas de lidar com problemas no dia a dia. Isso é muito gratificante para nós, porque nós vemos os resultados de investimentos anteriores que foram feitos em benefícios atuais e no dia a dia. Então, isso aqui vai ser um exemplo do que nós fizemos em Angola, que o Alma vai abordar em lugar a detalhe. Mas faz parte de uma estratégia de 36 meses de investimentos que já ocorreram, e algumas coisas antes em parceria com a Development Workshop. Então, tentando lidar com a falta de dados, e da falta de água também, em quatro cidades de novo. Então, nós compartilhamos esses dados com alguns parceiros nacionais, de modo a construir um banco de dados maior e mais significativo, de modo a influenciar a política e a decisão. E também auxiliar as comunidades a ter um entendimento melhor da disponibilidade, qualidade e vulnerabilidade com relação a recursos hídricos nas comunidades. Então, para nós, é muito gratificante para nós ver como bem o programa se integrou com as autoridades e comunidades. que os mapas de riscos que estão produzidos estão sendo usados, e o projeto está tendo uma política significativa de impacto. Então, para nós, é muito gratificante ver como esses mapas e como esses dados foram realmente adotados, e tem sido utilizados, e tem gerado impacto na tomada de rescisão e geração de políticos. Então, tem influenciado a estratégia e o plano de mudanças climáticas do país. Então, tem influenciado a estratégia e o plano de mudanças climáticas do país. E também desenvolveu um modelo de gestão da água em escala de comunidade, que pode ser utilizado em escala. e ajudando a construir novas instituições em outras partes do país. E também acelerou a construção de novas instituições em outras partes do país. Então, vamos terminar, então, com um par de detalhes do projeto. Um outro trabalho que está suportando em seguida. Para nós, o que é muito importante aqui é o processo de envolver os stakeholders. Então, para resumir, o que realmente é importante para nós é o processo de envolvimento das partes interessadas. As comunidades, o governo, o incentivo privado. E definir problemas e dados, e tomar uma decisão e mostrar que isso funciona. Então, o problema se torna uma responsabilidade de todas, e não só do governo. E a busca de soluções se torna algo colaborativo. E, por isso, é um processo mais eficiente e, nós achamos, leva a soluções mais viáveis. Esse modo é um processo mais decimente e que gera soluções mais viáveis, como acreditamos. Sim. Segundo, essas abordagens são replicáveis. Nós sabemos isso. O que nós precisamos fazer é descobrir como elas levam a escala, como processos de aprendizagem colaborativa. E, novamente, isso nos traz à questão do parceria. Como replicar essas esforças sucessivas. Então, eu espero que você possa tocar nisso na descrição. Então, essas abordagens são replicáveis. E isso nos remete, principalmente, a essa questão da formação de parcerias. Porque elas podem ser aplicadas em diferentes escalas. E nós esperamos que esse tipo de coisa seja envolvido na discussão que vai se seguir. Obrigado.